Moleque, é só pra contextualizar Pra Rebeca, Rebeca, nasceu um quadro aqui A Escolinha do Professor Truman Cada um faz o professor Cada um faz o aluno diferente, entendeu? Aí, só que, mano A gente desandou muito, tá ligado? É, tá variado também, né? Desandou muito. Não, desandou no bom sentido Ah, mas sempre desandou no bom sentido Será que o Cebolinha toparia participar aí desse quadro? Moleque, o Mickey aqui no calabonco Muito bom Ele entrou no personagem mesmo, mano Que é dominar Eu gostaria De pedir autorização do diretor Para ir buscar uma água Eu vou deixar aí Ah, é? É Nikkei, né? É Nikkei? Nikkei É o Nikkei? Entrou, entrou Professor, chegou mais um aluno atrasado Eita, eita, gente Eita, gente É o Cebolinha O Cebolinha Chegou atrasado Poxa, Cebolinha Por que você chegou atrasado, Cebolinha? Por que, gente? Por que, gente? Por que, gente? Minha vida não chegou, tá? Eu chego lá que eu quis ver aqui Me respeita que eu sou o dono da lua Caramba, o Cebolinha Ele evoluiu Está com síndrome de ganda Agora ele é traficante Cebolinha é traficante O Cebolinha está armado Cebolinha trombadinha Vai, professor Pergunta para o Cebolinha Vamos lá Cebolinha, me responda, por favor Você chegou atrasado? Por favor, me diga Quantos anéis tem? Eu acho que nem ele Nem ele sabe Quanto Nem ele sabe Quanto os anéis tem Caralho, ele não vai Perguntar Não vai continuar O professor está com delay mental Acho que o Gugu Foi para o intervalo, hein? Ah, esse professor Desculpa, gente Desculpa, gente É porque eu tive que fazer O comercial, gente Desculpa Estou vendendo A toca do Gugu, gente Puto bom Sabe, professor Porque se depender Do salário de professor O senhor não vai Sobreviver mesmo É verdade, gente É verdade Esses dias até Eu tive que Não tinha nem dinheiro Para chamar o técnico Quando você estava Condicionado, gente Falaram que o senhor Comprou o seu diploma Nossa Meu salário Eu achei essa Eu achei essa piada Pesada Nossa Mas não foi mais pesada Que a sua mãe Aquela do Caramba Mas nem o que Tu aguentou Mas nem o tempo Aguentou Caramba O professor voltou Ele foi Eu tenho certeza Que ele foi no banheiro Chorar cocaína De novo Toda aula ele faz isso Ele volta agressivo A última Ele é foda Ele tá fazendo essas coisas Ele entrou no mundo Das drogas Professor Falaram que a risada Falaram que a risada Do professor Parece um carro Derrapando A aula acabou Já não sei mais Eu também tô perdido Eu tô perdido Eu tô perdido Eu acho que é bom O professor está perdido Crianças estão usando drogas Eu tenho uso de síndaca É, tu é melhor tipo outro professor Já que esse trato Tá drogado Eu também acho Eu também acho Eu não tô legal não Tô triste Tô triste Será que o professor 7D vai aparecer Dessa vez Ah, não, mano Não Não Não, porra Ô, Iago Você que faz essas paradas Vai você Ah, eu faço Tá bom, tá bom Vambora Vambora Ó, pessoal Eu vou Eu vou ficando por aqui Pessoal Ah Ah Então vai ser a última aula Vai ser a última aula Vai ser transferido? Eu tô transferido Desespero do 7D Pois é É difícil fazer isso aqui Cara, eu não souber É isso não, mano Vai te fuder Fica aí É a última É a última É a última Vai, manda, manda, manda Pode ir, então Vai Opa, coisa boa, turma Olha só Gratidão Oh, professor Estou aqui com vocês Sejam muito bem-vindos aí Oh, professor Pô, é Vamos começar aí, né Pô Aí, professor Beleza Vamos começar aí Começar, professor Vamos Querido Professor aí Ô, professor Muito obrigado aí A presença Ô, professor Tá ok? Pô, seu Que isso É o É o Bolsonarinho Vamos lá, então Aluno número 1 Personário Ô, personário aí Pode ser aí Ô, personário Vai, personário Vai, personário Tão de estar aqui com você Vamos lá Saudade de vocês, turma Ô, professor O que que tem a ver Começar a aula comigo primeiro Eu só lhe apresentei aqui É, tá ok? Pô, gratidão pela pergunta Mas eu sou o professor Então Eu que agradeço aí, professor Vamos lá, então Seu personário Vamos lá, então Você que é um cara Político, né Tá certo Pô, gratidão aí Quais são Os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos? Ah, professor É só não matar Não cometer latrocínio Então Que não vai parar na cadeia, pô Não precisa nem de 10 Pra isso aí, pô Não ser comunista Ok Ele trouxe a irmã dele E eu sou o primo dele Eu sou o personário É o personário aí A irmã dele E tem o irmão dele dois É o semolário É o semolário Eu sou o Rui Sonaro aí, porra O Rui Sonaro é o irmão Que tem problema É a minha família Toda daqui, tá ok? Olha só Eu vou até rir agora Ah Essa é a risada Que ele faz Quando acha que tá abalando Eu sou Eu sou o Rui Sonaro aí Tá ok? E eu ser o japonário Tá ok? Eu tenho japonário Que isso, gente Gratidão aí É a familhinha bolsonarinha Todos os bolsonarinhos Até o último Que foi um pouco estranho Mas tá aí também É o japonário É o grande japonário Na sua presença agora É o culpinho Voltou os bolsonarinhos Professor, muito cuidado Com as suas perguntas aí Dependendo da resposta Pode acabar aí Na situação desagradável Pô, coisa boa Gratidão vocês aí É A sua pergunta Infelizmente Tá errada Mas faltou oito mandamentos aí O senhor só falou dois Mas tá tudo bem Ah, mas no Japão Só tem dois Então lá ele tá certo Aqui ele tá errado Por favor Personário Por favor Já vou passar uma vergonha Com você logo logo Ô professor Calma aí Que acabaram de dar um sub Aqui O Bad Fox Boy 2000 Pô Que um agradecimento Na voz De todos os Bolsonaro aqui Agradecendo Vamos lá O bom Verso aí Obrigado aí Bad Fox Boy 2000 Pelo Prime Falou disso Tem palavra A você Muito obrigado Muito obrigado aí Pelo seu sub Muito obrigado Muito obrigado Gratidão aí Bad Fox O Bolsonaro aí Achou muito legal aí Da sua parte aí Muito obrigado aí Obrigado aí E se fosse o Bolsonaro Brasileiro Caralho A Rebeca virou Faustão É o Faustão Faustão Gratidão aí Olha só Gratidão aí Vou até passar Uma vergonha Pra você Gratidão aí Pô Hoje eu preciso Te encontrar De qualquer jeito Olha só Gratidão Aqui a gente Paga mico Aqui a gente Paga mico Aqui a gente Paga mico Gratiluz Porra Gratiluz aí Engraçado que a aula Foi pro caralho Não tem mais É porque o engraçado É porque o Faustão Chegou na sala aí Do nada Falou E se fosse Um camaleão Amarelo Dando mortal Todo mundo Virou Bolsonaro Agora É o Bolsonaro Mas o que Que tem a ver É o seu Bolsonaro E o Bolsonaro Também Porra O que que tem a ver Você não ser o Bolsonaro E o seu Bolsonaro Mas o que que tem a ver Todos nós Sermos Bolsonaro E ninguém Sem Bolsonaro Ao mesmo tempo Porra Mas o que que tem a ver Mas o que porra Tem a ver Eu não sei Não sei Não sei o que falar Porra O que porra Tem a ver O Cebolaro Galera Galera Não Pera aí Mas é que Apareceu uma barata Aqui no corredor Rapaziada Preciso de você O Rebeca O Cebolaro Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Cebolaro Por que que você Anda com um pessoal Chato pra caralho Tipo Igor Eugênio Pessoa Você é uma pessoa Muito querida Tá cantando Com essas pessoas Chato pra caralho Porra Você tá acima Do bem e do mal Porra O cara vem na live Falando umas merda Como é que Como é que a Cebolaro Anda com esse cara Porra Ele existe É isso que ele fez Porra Ele existe Tô gastando Tô gastando Calma aí Já é um pai nosso Agora ficou Agora ficou aquela Falta de climão Ficou o climão Que as pessoas Não tem Não tem verdade No coração Não tem medo de falar Porra Ficaram o climário Bolsonaristas aí Gratidão de vocês Na live Dei um follow Em todos vocês Vamos continuar Vamos parar Agora com o climão Que ficou Não sei Vai professor Continua aí Vamos então Pra você O segundo aluno Que gosta de falar Umas merda Vamos lá Gratidão Pela sua presença Obrigado Queria te perguntar Com quantos paus Você faz uma canoa Com dois Não sei com quantos paus Você faz uma canoa Mas com o sol O seu pai Fez um avião Gratidão aí Cebolinha Cebolinha Gratidão Mas a pergunta Foi pra mim Eu vou Eu gosto Eu gosto mesmo Eu vou mesmo Mas isso não vai mudar A sua nota Viu Cebolinha Obrigado Então vamos Para o segundo Bolsonaro São dois paus Tá meio errado Viu Não Com dois Tu faz uma canoa Depende do tamanho Do pau Você não falou O tamanho da canoa Vamos para o próximo Então Muito obrigado Quero saber Minha nota Senta aí Você errou Tá bom Esse Bolsonaro Tá inteligente demais Vamos pro Cebolinha Gratidão Pronunciar a pergunta dele Que eu buguei toda O vilão Lava a língua Pra mim Ele é maldoso Ele é maldoso Eu não sei Por que a laranja Se chama laranja Mas por que a abóbula Se chama abóbula Por causa da cor Ou por causa da fluta Tá aí uma excelente pergunta Eu só queria rebater com outra pergunta Que é Como é que é o empinar de uma moto Eu queria saber também É assim Primeiro Você sobe na moto Depois tu vira a chave Assim Depois tu começa Gratidão Você levou 10 Gratidão aí Fico muito feliz Alguém peidou? Já peidou Já peidou em festa É o pato pin Minha mente já bugou É o pato pum Pato pum Faz o professor Mickey aí Aí ninguém fala Ele vai dominar a outra Ninguém vai falar Qual é Eu vou te fazer uma pergunta Qual é A raiz quadrada De um círculo É o triângulo Eu respondi Eu saio Ai meu Deus do céu Eu tô bugado já Cara isso é muito difícil Voença também é demais Exato O Mickey se envolveu O Mickey se envolveu Ele se envolveu Ele se respondeu É verdade né Gratidão aí pro Influenza Que só saiu Nada Nada O Mickey se envolveu A raiz quadrada aí É É É É É É É Obrigado.